Era por volta das 3 horas da madrugada da última segunda-feira, dia 5. Breves e pelo menos 5 municípios aqui da região do Marajó ficaram na completa escuridão. Foi um apagão total e isso ocasionou diversas ocorrências em vários bairros aqui da cidade. Uma das ocorrências aconteceu exatamente aqui nesse local onde funciona um carro de cachorro-quente. O local é no centro da cidade de Breves. De acordo com informações, um homem misterioso que estava na garupa de uma moto efetuou vários disparos contra as pessoas que estavam aqui nesse local. O fato aconteceu após uma festa. Ainda de acordo com testemunhas, foram pelo menos 5 disparos efetuados com uma pistola .40. Algumas pessoas conseguiram se desviar dos tiros se jogando no chão. Um funcionário da lanchonete foi atingido com um tiro no pé e atendido na UPA 24 horas onde passa bem. Outras pessoas sofreram arranhões ao tentar fugir do atirador, que até agora não foi identificado junto com o seu motociclista. O caso foi registrado na Superintendência Regional de Polícia Civil das Ilhas e segue em investigação. O fornecimento de energia na região só foi normalizado às 11 horas da manhã de segunda-feira. Até agora, a Celpa não deu detalhes sobre o apagão. E aí A continuação do AWS A continuação do fantasioso Da schneller todas as vezes Chegou 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 Chegou